Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone e hoje eu vou mostrar para vocês como foi a nossa experiência com couve de bruxelas. Vamos lá! Vamos lá pessoal! Para quem ainda não conhece, esse aqui é um pé de couve de bruxelas. Eu vivia sonhando em ter um pé de couve de bruxelas na minha horta. Além da vontade de querer experimentar o couve de bruxelas, eu acho lindo esse formato que tem o pé de couve de bruxelas. Então, resolvi cultivar e hoje eu vou mostrar para vocês como foi a nossa experiência. Reparem nessas fotos. Olha só que lindeza esse pé de couve de bruxelas. Carregadinho de mini repolho. O mini repolho você pode fazê-lo refogado, cozido na carne, salada, de várias formas. E agora eu vou mostrar para vocês como foi a minha experiência. Olha só pessoal, esse aqui é o meu pé de couve de bruxelas. Olha só, as bolinhas não fecharam do mini repolho. Olha só, elas tentaram sair, tentaram formar a bolinha, mas não deu certo. Olha só aí. Eu andei pesquisando e estudando muito sobre isso e vários fatores influenciaram aqui nesse resultado. Um em destaque é o clima. O couve de bruxelas dificilmente vai formar esses mini repolhos se o clima onde você mora ultrapassar os 24 graus. Sendo que a temperatura ideal para o cultivo do couve de bruxelas é entre 15 e 18 graus. Então, é indicado aí para você que mora nas regiões mais frias. Assim você vai ter um melhor resultado. E para a gente que não mora onde o clima é frio, o melhor mesmo é a gente plantar um pouco antes do inverno. Porque quando chegar no inverno ele já vai estar grandinho, já vai dar, vai soltar as bolinhas que precisa, né pessoal, do frio para poder fechar o mini repolho. A expectativa foi uma, o resultado foi outro, mas vai a experiência, né? E eu não vou desistir pessoal, vou plantar novamente e mais para frente trago outro resultado para vocês. E foi isso pessoal, esse foi o nosso resultado aí, a nossa experiência com o couve de bruxelas. Foi uma experiência aí não muito esperada, né? Então, uma ótima opção aí é você plantá-lo no inverno. E nós vamos continuar testando aqui o seu cultivo e mostrando para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo gente, até a próxima dica! Tchau, tchau!